Embraer divulga a nova imagem de seu turbo hélice de última geração. A aeronave da Embraer terá um motor turbo hélice convencional com base na tecnologia atual que será lançado nos próximos 1 a 2 anos. Estaria disponível bem antes de 2030. A Embraer afirma que levará mais tempo para que essa tecnologia... A aeronave que a Embraer está considerando seria uma família de dois novos grandes turbo hélices. Um com capacidade para 90 passageiros e o menor com 70 passageiros. A aeronave teria um alcance pouco abaixo, embora a fabricante acredite que sua missão típica seria mais parecida com o 250NM. Em comparação, o menor jato da Embraer, o E-175, voa em missões médias de 50NM. A cabine foi planejada para ser essencialmente idêntica à dos jatos E2, aproveitando o máximo possível do investimento anterior e também visando melhorar o conforto do passageiro. A Embraer está conversando com a general elétrico Pratney Whitney e Royce-Royce sobre os possíveis motores das suas duas novas aeronaves. O projeto da Embraer marca um raro potencial de destaque para a GE e a Pratney Whitney, ambas em busca de aplicações para grandes motores da nova geração, desenvolvidas para o nível de pré-lançamento. No entanto, o projeto da Embraer parece estar aproximadamente na mesma classe de potência dos conceitos europeu e canadense. Há muito abandonados e por enquanto pelo menos visa os motores turbo-hélices convencionais em vez de opções de propulsão avançadas mais exóticas, como o híbrido elétrico e células de combustível de hidrogênio. Essas novas formas de energia são pelo menos para o curto prazo e adequadas para aeronaves regionais de pequeno porte. Para o projeto da Embraer, a GE Aviation deve propor um turbo-hélice comercial de nova tecnologia, apelidado de CPX, com base no núcleo do turbo-eixo militar T-408 de 7.332 SHP, desenvolvido para o helicóptero Skorkis CH-53K e provável que o conceito tenha como meta para melhoria mínima de 15% no consumo de combustível em comparação com outros grandes turbo-hélices. Legenda Adriana Zanotto